Mais um grave acidente é registrado em sorriso na noite desta quinta-feira no bairro Morada do Sol. Este condutor e uma menina de apenas 7 anos de idade foram atingidos por uma caminhonete que fugiu do local sem prestar socorro. O condutor da motocicleta de 19 anos sofreu um corte profundo na orelha e várias escoriações pelo corpo. Bombeiros, bem como a polícia militar, estiveram no local e levantaram informações da dinâmica do acidente. Segundo a informação, uma caminhonete é carroceria de madeira branca, não tem placa e ele vinha no sentido contrário. Porém, na rua Sargitário aqui ele chegou entrando e era para parar aqui para o rapaz trafegar normal. Ele colidiu com a motocicleta que tinha o rapaz na condução e com uma criança ali que está sendo resgatada, que vocês estão verificando ali. E não parou, ele se envolveu no acidente e fugiu. Isso já é um crime, ele devia parar, prestar socorro, ligar e verificar a situação. Tem uma criança, tem um rapaz ali que, não sei se vocês perceberam, mas metade da orelha dele está meio cortada. A gente agora espera a informação de quem vê esse veículo, provavelmente a parte frontal vai estar danificada. Só tem essa informação aí que é um veículo branco, a caminhonete e nada mais. Então a gente vai pegar essas informações que estão aqui para fazer o boletim de ocorrência. A criança apresentava uma suposta fratura no fêmur da perna esquerda que foi imobilizada pelos bombeiros. As duas vítimas foram levadas ao Hospital Regional de Sorriso. Até o momento, a polícia militar não obteve informações acerca do paradeiro do condutor da caminhonete. A gente vai pegar o bolo, mas a gente vai pegar o bolo, mas a gente vai pegar o bolo.